Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui mesmo na Panflix. E a edição de hoje é especial quarentena. Vamos lá. Tom Cruise e a equipe de Missão Impossível 7 não vão precisar cumprir a quarentena para voltar ao Reino Unido e continuar as gravações do filme. Na semana passada, o país anunciou que visitantes de vários lugares, entre eles Brasil e Estados Unidos, precisariam cumprir um período de 14 dias para evitar a propagação da Covid-19 no território. A justificativa para deixar a produção agir com a pandemia em alta foi a movimentação financeira e cultural que o projeto vai gerar na região. As gravações de Missão Impossível 7 pararam em fevereiro e serão retomadas em setembro. Meu amigo, minha amiga, se você pensa que esse período de enclausuramento não está rendendo bons frutos à Hollywood, você se enganou. O diretor Nick Simon, famoso pelos seus longas de terror alternativo, aproveitou a deixa para criar um modelo de filmagem 100% sem contato físico. Ele enviou luzes, maquiagem e cenários e explicou aos atores como montar e utilizar aqueles equipamentos. A filmagem já está na sua pós-produção e conta com um genial nome de filme de terror sem título. E um grupo de pesquisadores de três universidades nos Estados Unidos e na Dinamarca divulgou um estudo apontando que fãs de filmes de terror mostram mais resiliência durante a pandemia. Segundo a pesquisa, apreciadores de filmes e séries que falam sobre invasões alienígenas e ataques zumbis se mostram mais preparados, assim como aqueles que demonstram interesses por coisas mórbidas. O estudo seguiu 310 pessoas e constatou que aquelas que consomem mais conteúdo assustador se saem melhor em situações catastróficas ou de pânico. O estudo certinho está disponível na nossa página Jovem Pan Entretenimento, mas você vai ter que gastar um pouquinho do seu inglês para acessar. E o Drops de hoje fica por aqui, eu lembro a você que para assistir todo o conteúdo da Jovem Pan é só baixar o Panflix no seu Android ou no seu iOS. Acesse também as nossas plataformas digitais, o site, você já sabe, é jp.com.br. Tchau, tchau e até mais!